LOS CARACOLES LOS CARACOLES LOS CARACOLES LOS CARACOLES Olá pessoal, no Jair Reposo desta semana vamos viajar até Los Caracoles, no Chile. Los Caracoles é uma estrada de montanha localizada num troço da famosa Ruta 60 que atravessa a Cordilheira dos Andes, próxima da fronteira do Chile com a Argentina. Esta atinge uma altitude de 3.175 metros, é muito utilizada por caminhões, autênticos caracóis que fazem o trânsito regular entre os dois países. Se continuarmos a viagem encontramos o posto fronteira chileno, é aqui que é feita a revista para quem entra no Chile. Continuando a subir, iremos passar pelo Passo Internacional Los Libertadores inaugurado em 1980 o túnel tem cerca de 3 km de extensão. serve como uma importante via terrestre entre o Chile e a Argentina. Subindo ao topo, a 3.854 metros de altitude, podemos ver a estátua do Cristo Redentor de Los Andes. É uma obra do escultor argentino Mateo Alonso. Já do lado argentino, podemos fazer uma paragem em Las Cuevas. Esta área é procurada para turismo de montanha e também de aventura. No Google Earth, podes ver mais fotos, não só dos caracóis, como de toda a cordilheira de Los Andes. Desta fabulosa área de montanha para viajar e fazer turismo. Viaja, explora e não te esqueças, sustenta ou sustentá-la. Obrigado. 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 Obrigado.